Pessoal, boa tarde a todos vocês. Nós estamos aqui em São Bernardo do Campo. Acabamos de participar de um grande evento do nosso próximo Presidente da República, Geraldo Alckmin, com a Carla, nossa candidata a deputado estadual. Geraldo, é importante o povo do grande ABC de São Bernardo, a questão do emprego, que é sem dúvida nenhuma a grande prioridade que o Brasil espera do próximo Presidente da República. Olha, esse é o nosso desafio. Emprego, emprego, a economia voltar a crescer. Para crescer a economia precisa ter investimento, para ter investimento precisa ter confiança. Nós vamos agir rápido, o Brasil tem pressa, o Brasil vai crescer, tem emprego e renda, oportunidade. Vamos reduzir a carga tributária? Vamos simplificar cinco impostos num só, que é o IVA, e reduzir o imposto chamado corporativo, para atrair mais empresas e as empresas que estão aqui poderem expandir, ter mais investimento. É isso aí, é menos imposto, impostos que têm unificado o Brasil, São Bernardo do ABC. E voltar a crescer, Geraldo Alckmin, presidente. Obrigado.